O bairro Rodrigues mais uma vez foi afetado por alagamentos e a Andréia vai mostrar pra gente. Começando aqui pela parte externa, né Andréia? Fala um pouquinho pra nós. Agora já tá tudo limpo, né? Já foi, ó, aqui é o que sobrou um pouco de móveis, já tá tudo limpo. Tinha, a água pegou de novo até uma altura, espero que o prefeito, alguém tome uma providência, porque é lá embaixo a boca do banheiro que tá trancada, né? Daí pode vir dar uma olhada. Agora já tá tudo limpo, né? Na verdade, né? O senhor também é morador aqui, né? Mora ali na frente. Como é o seu nome? Antônio Golares também sofreu com esse alagamento? Exatamente, já na primeira vez, vários, vários anos fez. É lá embaixo, às vezes deixa aberto, porque lá estranho que trancaram, lá estava aberto, lá estranho que fizeram uma alaia, com certeza que tinha que ir lá tranquilo, só feita tudo trancado, esses botes. E depois que fizeram se ateu, esse vizinho do lado aí, ó, aí foi desativado aí, aterraram mais, deteriorou mais, porque levantou mais, né? Sim, acaba ficando, as pessoas moram mais baixo, só. É, deixa eu marcar aqui, ó. O morador mora naquela residência, que também foi apertado. Muito obrigada pelas suas informações, e agora a gente vai acompanhar... E aqui tinha uma casa, que era do meu sobrinho, que foi interditada na outro alagamento, que fez um ano ontem, até agora não deram casa, não deram solução, e eles foram pagar aluguel, a prefeitura parou de pagar aluguel, eles estão morando aqui com a mãe tudo de novo. Aquela casa ali está interditada, mas até agora não resolveram nada. A da mãe outra vez não foi interditada, porque era de material, tá? Certo. Daí segunda-feira deu uma chuvinha, alagou tudo aqui, fora, segunda já. Estava quase entrando água. Ontem, 20 minutos de chuva, a água ficou pela metade da casa, que tá as marcas ali ainda, mas... Então vamos concluir aqui na residência da mãe. E eu tenho tudo da minha mãe. É, eu não moro aqui. Só tô ajudando. Como ela falou aqui, essa residência havia sido interditada. Daí foi desmanchada, mas até agora nada ainda, né? Essa tá interditada, tá por eles, né? Mas até agora não resolveram nada. E de manhã veio aqui, as pessoas verem... Boa tarde. Veio o tal da Agustineto, ficou de vir assistente social, não apareceu ninguém até agora. Olha que ano que pegou a marca aqui fora, né? Hoje. Olha, aqui nós nem lavamos ainda, ó. Tá? Pegou aqui... Mais de um metro de altura. Mais de um metro de altura. Tá? Eu quero que vocês vejam aqui dentro como é que ficou. Ó, ainda tem coisas pra nós lavar que eu tô separando pra levar pra casa. Tudo que nós lavamos hoje, né? Que molhou tudo. Mas quantos anos a sua mãe mora aqui, André? Trinta e poucos anos. E sempre teve filha do problema? Olha, pra você ter uma noção, olha o sofá. Nós lavamos dele. Olha, ainda tá tudo molhado. Pegou até aqui, ó. A água. Olha lá as coisas da mãe, estragou tudo. Tudo. Que nós conseguimos isso aqui, tudo de doação da outra vez. E não foi a prefeitura. Que nem a cozinha, tudo eu trabalho pro... Eu trabalhava pro da Malvisu, foi ele que deu, que doou pra mim, pra mãe. Tudo de doação, mas do povo, não da prefeitura. Olha aqui o quarto, olha. Isso aqui, ó. Tudo, isso aconteceu tudo de hoje, olha. Não abre mais, ó. Olha, destruiu tudo. Tudo os móveis, que ela... Tudo ganhado, não da prefeitura. Foi ganhado de doação, que estragou tudo. Além de passar por esse alagamento, ter que fazer toda a limpeza... Ainda tem... Estragou tudo de novo, né? Porque isso aqui agora vai estufar tudo, né? Não tem mais o que fazer. E daí, um empurra pro outro, na verdade. Não sei quem é ou quem vai resolver, né? Não sei. De manhã veio o Augustineto aqui. Eu conversei com ele, disse que ia mandar assistente social, mas não veio. Não apareceu ninguém aqui. Porque eu fiquei... Estamos desde ontem de noite. Eu, a vizinha aqui, daí tem a... Quero que você veja ali o meu sobrinho que daí a mãe deu a varanda, que foi interditada a casa e eles não têm onde morar. A mãe dividiu a casa com eles. Daí tem uma criança de cinco anos e uma de cinco meses. A situação é essa, né? Também para os moradores, então... Tudo, né? Olha lá, a pia, ó, despencou tudo. Isso aí pegou a lama, se você tinha que ter vivido... Quando tava com a lama aí, pra vocês verem. O que que é? Destrói tudo, né? Olha aqui os balcões, ó. Que eram novos, né? Tudo, sim. Foi o que nós ganhamos agora, né? E olha que tiramos lama de... De mangueira desde ontem e de noite. Inclusive, nós estamos aqui nessa residência, agora são pouco mais de 18 horas e é pouco que vocês finalizaram. Ah, paramos agora, paramos agora. Não finalizamos ainda porque tem mais roupa pra lavar, né? E daí queimou o tanquinho com a água, que a enchente aqui pegou, pegamos o tanquinho da vizinha da frente emprestado pra nós poder ir lavar. Eu tô levando um pouco pra casa, as mais grossas, pra poder lavar em casa, né? Porque dá pra ver, né? Olha, tanto as coisas guardadas, que nem diz o outro, tudo, tivemos que tirar tudo, tudo com lama. E ainda, olha ali atrás, você vê a destruição que tá ali na casa do meu sobrinho. Que lá ainda ela, lavamos a cama e ela não conseguimos ainda terminar, né? Calçados... Olha, e tudo o que tava dentro dos roupeiros, olha. Isso aqui é o que tava dentro dos roupeiros, ó. Que nós fomos agora olhar nas gavetas e tinha mais óleo, mais tudo isso aqui, ó. Isso aí é lama, ó. Olha ali do outro lado, isso aí é lama que pegou dentro dos roupeiros. Em meia hora a gente se perde o que constrói uma vida, né? Exatamente. Tá? Olha aqui, ó, na casa deles, ó. Pode vir olhar. Olha as camas, tá aí, ó, tudo encharcado. Tá? Nós tiramos a marca das paredes e não tá aqui. Aqui tem marca ainda, ó. Tem marca ainda. Tem. Tem. Olha onde pegou a água, ó, dentro de casa, ó. A marca. Além da gente... E aqui a construção é um pouco mais alta até, né? O que molhou não vai prestar mais, né? Olha a situação deles, ó. Aqui também é nossa. Olha a água, ó. Olha os roupeiros deles, olha como é que ficou. Que é onde ela fica com as duas crianças, né? Uma de cinco anos e uma de cinco meses. Agora, espera-se que o sol venha pra poder secar. Secar essas coisas. Mãe é uma pessoa de idade, né? Com quase 80 anos. Daí eu em casa, com aquele temporal, eles me ligavam, não podia sair. Deu os bombeiros, vieram tirar a mãe. Porque daí ela não enxerga quase minha mãe. Ela tem problema de visão. E daí eles começaram a ligar. Daí eu disse pra minha irmã, liga pros bombeiros. Deu os bombeiros tirar a mãe. Daqui ontem. Né? Porque como é que vai deixar? Depois não sai mais, né? Porque ali fora daí a água dá nos peitos da gente. Chegou a essa altura, né? Se ela... É. Se aqui dentro, se viu a marca onde ficou, imagina ali fora, que é mais baixo, que daí a água vem mais, né? Pode ser que alguém agora tome uma providência, porque... Na verdade a gente fala, fala com as pessoas. Um empurra pro outro, né? Do DENI, até não sei do que, que não pode mexer em lá porque é BR, mas daí as pessoas prejudicando, né? Foi o que eu disse até amanhã. Eles estão muito preocupados em arrumar praças. Eles têm que pensar mais na população e menos em praça. Entrada da cidade, gastar milhões de entrada da cidade. A entrada da cidade no meio da água. Né? Aí que tá. Mas certo agora, alguém vai tomar uma providência. Hoje a mãe me dá vontade de juntar tudo que era lixo molhado e levar lá na frente da prefeitura. Pra alguém tomar uma. Né? Porque a gente vai acabando ficando com raiva de tudo que... Porque não é eu que moro aqui, mas é o sofrimento da minha mãe, é uma vida inteira dela, né? Porque não é eu que moro aqui.